MAKANKA PRODUÇA Desseguir, acabar dinheiro Moça bem bonita Mas não tem bilhete Moço bem bonito Mas bebe de vez Isso já sai do pai dele Da mãe dele Da mãe dele Da mãe dele Da mãe dela, brrrrrr Estas minhontas, tem 15 anos Da 6 anos, da 7 anos Fogo na saia Fogo na saia Fogo na saia Ai pichuquia 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 Acaba dinheiro Ai pichuquia Ai pichuquia Ai pichuquia Acaba dinheiro Porque não sabe bem Nós não vamos saber nada Não vamos saber nada Isso é pleki toki DJ AKM A doça mais da batucada DJ AKM E te dete Knife Ai pichuquia, ai pichuquia, ai pichuquia, todo enamorado Ai pichuquia, ai pichuquia, ai pichuquia, acaba dinheiro Afro-Couturno